Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. E hoje, como vocês podem ver, pela minha companheira de abertura de programa, a Ana Deodora, nós vamos falar de beleza, de saúde e de bem-estar. E não tem coisa melhor do que começar um programa que fala sobre beleza e saúde falando de beleza, não é, Ana? Claro. Falando de Eudora, melhor ainda. Aí, aí, é. Chega lá, eu. Pois é. E hoje, vocês sabem o que nós vamos mostrar? A minha necessaire. A gente promete e fala. Até vou botar os óculos, Ana. Tá, vou mostrar aqui se eu precisar. Claro, porque como é que eu vou enxergar, gente? Essa aqui é a minha frasqueira, Eudora, tá? Eu peguei os produtos que ficam na minha penteadeira, pra mostrar pra vocês. Vocês vão ver que estão todos usados. Pra mostrar os produtos, Eudora, que me ganharam de vez. Bom, aí eu vou botar. Esse aqui, o iluminador. Esse iluminador é maravilhoso, porque ele não é muito forte. Ele é bem sutil, então dá pra usar ele durante o dia. E dá pra selar bem. Aí ele é maravilhoso, gente. Champanhe. Iluminador. Daí nós temos este pozinho aqui. Isso aqui é bárbaro pra dar volume no cabelo. Então, quando a gente quer fazer aquele penteadinho aqui, ó. Um rabo. Mais fofinho, com aquela cara de anos 60, a gente usa isso aqui, ó. Tu só bota um pouquinho no cabelo. Eu boto aqui atrás, ó, pra dar uma puxadinha. Ou às vezes eu puxo o cabelo assim. Eu boto esse pozinho aqui, Eudora, que é maravilhoso. É o powder da Ciage. É, powder da Ciage. Bom, aqui nós temos o primer de olhos, que é um produto incrível, tá? A Skin Perfection, que é a base. Eu uso a Beige Média, tá? Beige Média 13, eu acho. Que é incrível. 13. Isso aí, eu tô de óculos, tô enxergando. Tá vendo que bom a gente tá de óculos? Eu decoro já, já sei o que é escrito. Então, deixa eu achar aqui mais coisas. Aqui é o corretivo da Eudora. Skin Perfection também. Que é maravilhoso. Bom, aqui, ó, como vocês podem ver, tá bem usadinho. Palette de Tril de Blushes. Tril de Blushes também, que é incrível. Skin Perfection também. Eu amo, eu vou te dizer, hoje em dia só uso Eudora. E sou encantada com o produto. Olhem aqui, gente. Eu adoro esse quarteto de sombras muito chique. Bárbaro, bárbaro. Porque, ainda mais eu que gosto muito, assim, nos tons de nude. Porque batom, pra mim, tem que ser em tons de nude. Daí, aqui, ó, esse aqui. A palette do Eudora Baila Vosier. Que é também um palette de iluminadores, tá? Que é super útil. E eu acho que dá aquela levantada na maquiagem. E tu pode fazer, tem vários, são quatro tons diferentes. Quer dizer que dá pra criar muita coisa com quatro cores. Eu uso até de sombra. É, exatamente. A gente vai inventando, né, Ana? Bom, essa aqui, eu amo de paixão essa palette aqui. Essa palette é a palette diva. Olhem como ela é maravilhosa, gente. Diva, ai, desculpa, gold diva. Ela é maravilhosa. Bom, aqui, vamos ver o que que temos mais. Batom, que é uma coisa que a Carmen começou só com a Eudora e nos tons muito. Eudora me ensinou a usar batom. Vamos pegar os outros, Ana. Aqui, ó. Esse é o Lave Torri Camursa. E esse é o Brilho. O Brilho. Com partículas... Eles são bárbaros. Bárbaros. E esse aqui é o Soul Nude Chic, batom líquido. Mate também, tá? Ah, e eu esqueci de mostrar o Blur, que é incrível, pra passar antes da base. Esse Blur aqui, eu vou te dizer, eu usava um da L'Oreal. Achei que esse aqui deu de 10 a 0. E eu sou muito sincera. E o Blur é diferente do Primer, né? Cada pessoa sabe, não dá pra confundir. Primer, gente, é uma coisa. O Blur é outra completamente diferente. Ó, volume máximo. Máscara de cílios. Adoro essa máscara de cílios. Aliás, eu preciso me trazer uma, porque já tá terminando. Os pincéis. Gente, eu tô viciada nesses pincéis da Eudora. Porque eles são maravilhosos. Esse aqui eu achei ele bárbaro, Ana. É, esse pra fazer contorno facial é um show. Ele é incrível. Eu até tenho outros pincéis na minha penchadeira, mas eu não trouxe todos. Esse aqui também é o Fix Vine, que é bárbaro. É um fixador de maquiagem que não tem igual. Ele fixa mesmo. Eu sei, porque antes eu saía com as minhas maquiagens. Depois que eu fui assaltada e que me levaram minhas caixas de maquiagem, quando eu vou fazer gravação, eu não levo mais. Então eu me maquio uma vez de manhã e eu gravo até de noite. Eu tô com a maquiagem intacta. Esse creminho aqui... De mãos. De mãos. Com o pantenol. É muito bom. O cheirinho... Eu sou chata pra cheiros. E esse aqui é muito bom. E por fim, eu trouxe o Lumis pra mostrar pra vocês, que é um perfume... Ai, eu tô com ele de paixão, Ana. Sabe que eu tenho muitos perfumes, hoje em dia eu só usei ele. Porque eu adoro esse perfume. Ele tem também o creme corporal. A loção hidránea, com o mesmo perfume. Com o mesmo perfume. Então esse aqui, ó, gente. Esses aqui são os produtos da carne. E por último, eu quero mostrar pra vocês esse aqui que eu já tava esquecendo. Que é o blindagem de fios da Ciage. Que é um spray, ó. Ele realmente... Ó, vou mostrar que a gente lana. Não, e o legal é que ele é feio antifreeze. Tu pode usar ele tanto com o cabelo seco, quanto tiver com o cabelo molhado, antes do secador também. Sabe como é que eu uso, gente? Porque eu faço muita chapinha, muita escova. Eu passo antes de dormir, eu dou uma borrifada. No outro dia o cabelo tá maravilhoso. Ó, peguei outra dica. Tá churiscando, então? Ah, é o meu caso. Ah, eu que tô ajudando dica. Bora, tu que me deu a dica. Viu? Então, assim, ó. Essa aqui é a minha necessaire, a minha maletinha de maquiagens, que eu uso diariamente. Quem me conhece sabe que quando eu não gosto de um produto, eu não falo. E esse produto aqui, ó, eu fico de joelhos pra ele. Porque é maravilhoso. A gente encontra ele com a Ana. A Ana pode ir até você, pode ir na sua casa, no seu trabalho, com esses produtos bárbaros, com preço muito bom e com uma tecnologia incrível. Ah, de primeira qualidade, gente. Vamos nos encontrar no final do programa? Ah, vamos. Então tá, então não sai daí, porque o programa, ó, tem muita coisa bacana, porque tá recém começando.